Gênesis capítulo 13, por favor, quem está lá diga amém, eu sou meio das antigas ainda, não se incomode mais, vamos estar em pé para lermos a palavra Deus vai alcançar esta manhã, aqueles que estão longe de você e por consequência longe de Deus eu quero dizer a você em nome de Jesus, sabe teu filho, tua nora, teu gênero, Deus vai entrar lá, quem foi que não era para ter ido vai voltar e quem veio que não era para ter vindo meu irmão, há uma restauração de Deus para tua família, para tua casa coloca a mão no seu coração e diga assim, ainda são meus Senhor, coloca na lista em nome de Jesus pai, eu estou te pedindo agora, Senhor, pela minha casa, pela minha família Senhor, que ninguém da nossa família pai fique fora da lista pai diga assim, eu vou para o céu agora dá um grito assim, vou para o céu mas vou com caravana dê um abraço em três pessoas e diga, não deixe ninguém em Sodoma